Olá meus amigos tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo curto hoje para demonstrar um equipamento aqui que eu conheci há uns dois dias atrás que eu achei interessante talvez nem muita gente saiba que exista é um calibrador à base de CO2 esse aqui é um cilindro que vem com o CO2 existe ele eu acho de três medidas se não me engano de 12 gramas 16 gramas e 25 gramas um de 12 gramas um pneu de MTB você vai conseguir encher mais ou menos um pneu com esse aqui de 16 se não me engano dois pneus você consegue encher e com de 25 gramas de 2 a 3 dependendo da calibragem que você usar num pneu por exemplo de Speed já seria necessário usá-los de 25 que é necessita de uma pressão maior né um desse que por exemplo chegaria mais ou menos uns 70 PSI em um pneu de Speed bom como funciona eu espero que ainda tem um pouquinho de pressão aqui para a gente ver é isso aqui é um biquinho aqui né onde a gente rosqueia aqui o cilindro e essa parte aqui é onde a gente põe o bico da bicicleta a hora que você põe você tem que fazer um apertar aqui né vamos ver se ainda tem já não tem mais pressão nele você coloca lá no bico e aperta e ele vai encher o pneu isso em coisas de dois a três segundos mais ou menos o pneu tá inflado é o que joga contra esse esse aparelho aqui esse acessório cilindro em relação à bomba convencional é o preço o custo hoje um cilindro desse deve estar custando aí entre 15 e 30 reais dependendo da bicicletaria se for pela internet talvez até mais barato um pouco e essa parte de cima aqui essa válvulazinha aqui ela tá custando em torno de 70 a 100 reais talvez menos ou mais e só que assim gente eu fiquei impressionado com a praticidade que ofereceu a gente montou ali a a câmera tal tirou tudo certinho e botou lá encheu o pneu na hora uma coisa de louco nunca tinha tinha visto já tinha falar ouvido falar vi até pela internet vídeo pelo youtube mas nunca tinha visto usar né uma amiga nossa que até esqueceu ele comigo por isso que eu tô usando pra fazer o vídeo ela deu pra gente lá falou enche meu pneu com isso aqui e a gente encheu lá achei muito prático muito bacana embora o custo como eu falei não é tão tão baixo assim é tem um outro problema também na hora de inflar o pneu você tem que usar alguma luva alguma coisa porque esse cilindro aquele ele gela tanto que ele cria uma capinha de gelo em cima dele poder causar até alguma queimadura na mão assim por conta da do gelo que cria fica muito gelado mas muito gelado mesmo tem que tomar um cuidado aí né pra não tomar uma queimadura nas mãos a gente já pedala já usa uma luva mas geralmente a ponta dos dedos não é protegida seria ideal você andar com uma luvinha já preparada para isso aí também tirando isso aí eu acho que pra quem compete show de bola precisa de um tempo mais curto para fazer uma troca de câmera inflar o pneu mais rápido e além de tudo economizar energia da bomba é muito prático muito rápido mesmo para encher um pneu com isso aqui né tá aí o aparelhinho nem sei o nome disso aqui só sei que o gás que vai aqui dentro é um CO2 né e é muito bacana vou talvez vou até investir para um pedal de emergência carregar comigo espero que vocês tenham gostado do vídeo aí desde já peço que você também dê um like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e tá aí uma pecinha interessante procure aí na internet no mercado livre eu vi que lá tem tem vários vídeos explicando como que usa bem mais detalhado do que o meu o vídeo aqui foi só para mostrar mesmo que peça muito bacana o que o meu o 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